Do macaco, nós vamos conhecer a história do Ovelha. É, mas não é do cantor Ovelha, não. Que tem essa música aqui, ó. Cadê a música? Sem você não me verei. Música nova, né? Você tá fazendo sucesso até hoje como ovelha. Muito bonita essa música. Mas, esse ovelha, ele fez muito sucesso mesmo. Mas, aqui, o protagonista vai ser o Zé Alfredo. O Zé Alfredo, que é uma ovelha. É, ele foi adotado por uma família e super paparicado. É como se fosse um filho mesmo. O Zé Alfredo anda de coleira, tem privilégios e até um cobertorzinho pra ele ficar confortável nos dias mais friozinhos. Olha que mordomia. Olha que mordomia. Quem vai mostrar essa história pra gente é a Jéssica Tábuas. Foi no fim do ano passado, comemorando mais um ano de vida, que Jéssica ganhou uma surpresa daquelas. A fisioterapeuta, que é apaixonada por animais e tem um hamster, uma cadela e um gatinho, virou mãe de mais um bichinho de estimação. Dessa vez, um bem peculiar. Zé Alfredo, a ovelha. Em novembro do ano passado, já tava meio ruim e tava tendo uns problemas com serviço e tava perto do meu aniversário. Aí ele me mandou uma mensagem, uma foto, um bobeirinho, e falou, olha que bonitinho. E eu falei, ah, que bonitinho, vai dar pra mim? Ele, já dei, já comprei. Eu, assim, você tá falando sério? E ele veio assim, sim, o nome dele é churrasco. E eu, não, não é churrasco. Aí ele, assim, eu, você tá falando sério mesmo? E ele, assim, já comprei, já tô levando pra casa. O que que aconteceu? Meu marido, ele é muito no meio daqui de rodeio, cavalgada. Então, nós, zona rural. A gente mora em zona urbana. Só que ele tá sempre envolvido. E aí, um amigo dele que cria ovelhas, eu falei, ah, tô com um morrego, um filhote de ovelha, que a mãe morreu no parto. Como a mãe do animal tinha morrido durante o parto, Jéssica recebeu o Zé Alfredo de braços abertos. Ele com apenas 10 dias de vida. Indefeso e precisando de muitos cuidados. Desde então, a família começou a colecionar boas histórias. Ele ainda não sabia comer grama, mal tinha dente. Ele não tinha dente, parte de baixo ainda. A mamadeira não sabia pegar direito. Por várias vezes eu achei que ele ia acabar morrendo mesmo. Ele não ia conseguir salvar. Ele mudou toda a rotina. Se tivesse um recido em casa, uma interação. De duas em duas horas, mamadeira. E aí foi uma luta. Porque, como é que tu cria o vovê aí? O que que tu dá pra o vovê? Ele no início, quando era pequenininho, ele dormia no sofá. Do lado do sofá da sala. Eu botei um tapetinho. Aí meu marido falava assim, Jéssica, ele é uma ovelha. Ele é um carneiro. Ele não é cachorro. Ele não dorme cobertinha. Eu não, mas ele vai sentir frio. E eu botaria a cobertinha pra ele deitar. E aí ele se acostumou pra aquilo ali. Tanto que até hoje ele só deita em cima da cobertinha mesmo. Com esse filho de quatro patas, é chamego atrás de chamego. Adora um colo, um carinho. E que o trate como ele merece. Era um bebê. Uma rotina de um bebê recém-nascido que a cada duas horas precisava de uma madeira. E a atenção o tempo inteiro. Aí, claro, quando ele soa, criou o dentinho, aí começou a cobertura. Aí o revoco da parede. Comer uns três carregadores. Fio de tomada. Meus cabelos, dentinhos. E daí ele ficava solto dentro de casa. E a noite ele passava a chiqueira mastigando meus cabelos. E aí quando eu acordava, tava uma maçara de misturada de leite com cabelo, com tudo embolado. E aí foi complicado. Depois que ele ficou maiorzinho, aí eu comecei a botar ele pra rua e tentar deixar. E deixava na rua com a luz acesa. Aí ele foi se acostumando. Aí começou a ficar dormindo junto com os cachorros. Aí hoje ele já fica com a luz apagada, tranquilo. E pensar que há alguns anos somente cães e gatos eram tratados como animais de estimação. Hoje em dia as variações são diversas. E isso tem mostrado o poder do amor. É o filho? Eu falo a filha. Quando eu vou ele, eu falo, é... Eu falo, filho, vem cá. E ele vem e até isso. Eu não sei como chamar a ovelha de outro jeito. Cachorro a gente chama. A gata, a gente fala que é ovelha. Como é que tu chama? Eu chamo pelo nome. Ele super atende. Ele vem quando eu chamo ele. Mas é um filho. O meu filho chama ele. Eu falo assim, vai lá ver, irmão. Vai lá soltar o teu irmão. E a gente se refere a ele. Quando ele tá com a minha mãe, eu sempre pergunto, como é que estão os meus filhos? Ela fala, ah, o de quatro patas tá correndo pela rua e o de duas tá vendo televisão. Legal. Já pensou como deve ser... Se tem uma ovelha dentro de casa? Como é que é? Como você tem um animal assim de estimação, uma ovelha? Você já pensou aí na sua casa? Hã? Eu nunca pensei nisso, não. Mas uma coisa é certa. O Zé Alfredo, ele recebe todo o carinho. Recebe um chamego danado. E a família da Jéssica entra para uma lista de outras famílias que a gente já mostrou aqui no programa. E que adotaram animais diferentes. Nós já mostramos aqui, por exemplo, pessoas que têm cobra, porco, bezerro, galinha. Agora eu não sei não, mas acho que ovelha foi a primeira vez, hein? Foi a primeira vez. Mas o importante é dar amor aos animais. Porque todos eles são maravilhosos. Então, um grande abraço para a Jéssica, para toda a família dela. Continue criando aí o Zé Alfredo com todo esse carinho, viu? Com toda essa coisa boa, gente.